Eu sou ferver, agora eu vou tirar, vou desligar, aí você pega três colheres de cheia, né, coloca dentro da água, tá, duas colheres de cheia, né, mais um pouquinho para garantir o sucesso. Aí você pega, mistura bem, mistura bastante, aqui já está o açúcar, né, aí você pega, coloca o ador aqui, né, você põe o ador, e devagarinho você vai colocando o pó do café. E devagarinho, vai colocando o pó do café até ferver tudo, até 4. Você está aproveitando, você está aproveitando, 100% do pó do café, misturando mesmo na água. Reperto de novo, até, vai mexendo um pouquinho para sair o pó de lá, e até você conseguir pronto. Aí, é só esperar coar, para você tomar seu café delicioso. Tá aí, com boa sorte, um abraço, fica com Deus, e um bom apetite no café. Jesus Lopes, Nascimento, Beijo das Pantas.